Começando mais um vídeo no canal, gente, ó, eu vou colocar terra nos canteiros que eu fiz, ó, acho que não vai muita terra aqui não, já vou colocar terra porque eu vou plantar, tá meio friozinho hoje, ó, então bora lá pegar a enxada aqui, minhas mãos calos já melhorou, vou lá pegar terra pra colocar nos canteiros. Gente, não tenho mais fôlego, mais pique pra carregar terra, então vou deixar essa terra aqui, o importante é que é terra, né? Vou deixar assim mesmo, de jeito que tá, que já dá pra plantar, porque é terra, né? Coloquei bem pouca, tem bastante raia de mato, acredito que vai nascer um monte de mato aqui, ó, esses dois canteiros. Aí só vou um pouco de terra aqui comprada, eu vou misturar ela por cima porque eu já plantei todas as suculentas, não tenho mais suculentas pra plantar, e vou misturar essa terra aqui no meio ali. Sei que não tá perfeito os canteiros, não tem bastante terra como eu imaginei, mas já dá pra plantar alguma coisa, né, gente? Esse canto aqui também já dá pra plantar, mas eu vou fazer uma coisa, ó, tem o veneno de lesma e tem o veneno de formiga, já vou jogar um pouco ali dos lados, nos cantos, e isso daqui é para todo tipo de inseto que eu coloquei na água, e eu vou pulverizar também a terra, que não faz mal, né? A gente fala que vai ficar livre do agrotóxico, mas essa terra aqui, gente, não sei porquê, tem muito inseto, muita praga que come as folhas, antes mesmo da plantinha nascer as pragas já tá comendo tudo as folhas, e tem muita lesma também. Então eu vou jogar veneno aqui, acho que não precisa mais, ó, comer um pouquinho, e eu vou jogar veneno lá do outro lado antes de plantar, é isso que eu vou fazer. Isso aqui é um veneno que a gente comprou pronta, ó, de saquinho. Antigamente a gente fazia veneno caseiro, mas não tava adiantando muito, então, o jeito é usar esses venenos comprados mesmo, ele não prejudica as plantas. Aí se você coloca nas folhas de verdura, você só pode comer a verdura uma semana depois. Como eu nem plantei ainda, já vou pulverizar a terra, porque antes de nascer, não corre o risco dos insetos comerem as folhinhas, que era isso que tava acontecendo. A folhinha começava a brotar, os insetos começavam a cortar antes dela crescer. Claro que depois eu vou ter que lavar bem minhas mãos, antes de eu mexer com comida, né, ó, vou pulverizar tudo aqui a terra, depois eu vou misturar. Aquele azulzinho ali é veneno de lesma, gente. Esse veneno não prejudica, não mata animal nem nada, é só pra lesma mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma praga de lesma, eu nunca vi tanta lesma em toda a minha vida. Eu nunca vi tanta lesma na minha vida, muita lesma, muita lesma mesmo. Isso aqui também acho que eu vou plantar, vamos ver o que eu planto aqui, ó, morreu tudo. Olha, eu tenho semente de giló, tenho esse pimentão chapéu de bispo. Tenho melissa, que é a famosa cidreira. Tenho pimenta malaguenta, essa pimenta é muito ardida, não sei pra que que eu fui pegar. Cebola roxa, tem um monte de cebola em casa, já não precisa. Cidreza, quiabo, esse aqui eu vou plantar. Rúcula, eu amo rúcula. Pimentão, pimentão também vou tentar plantar, ó, tem do amarelo e tem do verde. Tem aqui pepino híbrido, vou tentar plantar também. Cebola também que eu não tenho muita esperança. E o manjericão. Então, eu acho que não tenho mais semente de coentro, de cebola. Eu acho que eu plantei tudo e acabou nem nascendo, porque eu viajei. Então, vou plantar essas que tem aqui. Vamos ver o que nascer, tá bom. Vamos tentar pelo menos, porque senão essas sementes vão ficando velhas aí. Depois acaba nem nascendo mais nada ali. Vou fazer aqui uns trevezinhos aqui pra semear as sementinhas. Vamos ver aqui. Pena que a minha filha deixou o meu cheiro verde morrer. Só ficou cheirinho do coentro. Ai, queria tanto que ele rebrutasse. Eu tava viajando e ela não molhou. Esse regador que eu comprei, ele é bem grande e ele é mais pesado. Quase que eu não consigo pegar com a mão só, quando ele tá cheio. E agora, gente, eu vou molhar, né? Que é isso que resta, plantar. Dá uma molhadinha agora. E eu vou mostrando pra vocês, conforme elas for crescendo. Plantei algumas sementes, até pra ver uma sementinha que ficou de fora. Eu joguei pra todo lugar, pra ver se nasce alguma coisa. Porque às vezes a semente que a gente planta não nasce e a que acaba caindo é a que nasce. Plantei nisso aqui também. A terra tá bem seca, né? Porque aqui na estufa tem o telhado. E por causa do telhado não entra água da chuva. Coloquei o telhado de plástico lá em cima. Porque quando chovia, entrava muita água, fazia buraco na terra. Daí eu coloquei lá. E a água da terra, a água da chuva, pra quem não sabe, é bem melhor do que essa água de torneira de cloro. A água da chuva é muito boa. E essa terra que eu peguei tem bastante minhoca. Dizem que terra que tem minhoca é boa. Mas a água da chuva é melhor a água pra molhar a planta. Porque a água que vem direto do céu não tem nada. É água pura. E essa água que a gente molha da torneira tem muita coisa. Que faz mal pra saúde. Tem cloro. Um monte de coisa lá que ele faz tratamento na água. Ainda ficou um vazio de suculenta. Esse eu vou deixar aqui. Ficou outro ali, ó. Acabei nem tirando esse também. Então, fica até um restinho de cebolinha aqui. Vamos ver se vai. Tomara que nasça alguma coisa aqui, gente, ó. Então, tá assim, ó. Esse escanteirinho. Quando nascer eu mostro pra vocês. Ó. Vamos torcer pra que nasça alguma coisa aí. E até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Sejam todos bem-vindos. Se inscrevam no canal. Deixem seu joinha. Tchau. 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 Tchau.